Olha o troféu de pai imbecil do ano para um sem noção daqui do DF, que foi pego fumando maconha, segurando a própria filha de dois aninhos no colo. Ele e outros três pilantras foram flagrados com drogas ao lado de uma escola e você confere tudo agora na tela do DF Alerta. Pai! O que você estava fazendo fumando maconha aqui na QNP-14? Olha só, é que minha filha mora ali. Minha filha mora naquela rua ali, eu sempre passo na praça aqui. E aí tu fuma maconha em frente da sua filha, cara? Não, não. E quando os policiais chegam para abordar aqui, você estava fumando maconha em frente da sua filha. Que exemplo você está dando para a sua filha? Populares, sobre a presença de usuários de maconha, entre os quais um deles com a criança de colo, bebezinha, fazendo uso de maconha ao lado da sua filha. Ou seja, uma fumante passiva. E com outro elemento também, nós encontramos mais uma porção de maconha. Pode parecer uma pouca quantidade, mas é uma quantidade suficiente para desgraçar a vida de algumas famílias, especialmente se tratando aqui, ao lado de uma escola pública, onde crianças e adolescentes frequentam. E você, está fazendo maconha aqui? Só fumando. Está só fumando baseado? É, tem quantos anos? 19. 19? E aí, estou fumando baseado aqui em frente à escola, cara. E você? Tem quantos anos? 21. 21? E aí, também fuma maconha? Você não vende droga aqui na praça, não? Vende? Não, não. Hã? Não. Tu já tem alguma passagem pela polícia? Não, não. A morte não, não. Sua idade? 15. 15? 15 anos. Usuário de maconha? Sim, senhor. Só maconha? Sim. E agora aí? Vai querer mudar de vida ou vai continuar? Idade 15. Vai mudar, né? Porque é 15 anos, pô. Vê que você está estudando, fazendo o curso. Você está aqui na rua, né? Logo após esse flagrante, entramos em contato com a 23ª DP, que prontamente atendeu nosso pedido e irá conduzir esses elementos agora, a 23ª delegacia da área, para o curso de gente de praxe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Abertura 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 Obrigado.